Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o Retrato Público. No programa de hoje, iremos conversar com a pastora Lorena, Lorena dos Santos é o nome dela, a vereadora do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Pastora, queremos agradecer muito a sua presença aqui no Retrato Público. Muito obrigada, Camila, é um prazer enorme, quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, este canal que tem levado os trabalhos de todos os vereadores e é um prazer participar novamente deste programa que há uns dois, três anos atrás já participei. Pastora, para começar, para quem não lhe conhece, eu gostaria que a senhora falasse brevemente da sua história. Em uma comissão, numa reunião de uma comissão recente, a senhora falava que não é daqui de Santa Maria, mas já se considera santamariense porque construiu a sua vida aqui em Santa Maria. Conta um pouquinho para nós sobre essa sua trajetória. Realmente, eu sou sãopedrense, vizinha da cidade de São Pedro do Sul, aos 15 anos de idade, eu vim embora para Santa Maria, acompanhando a minha família, meu pai, que veio procurar novas oportunidades de trabalho, já com, nós éramos na época uma família de oito, e eu sou a mais velha dos oito. E então, aqui em Santa Maria havia mais chance de trabalho. E, na verdade, aqui a gente se enraizou, eu digo assim, né? Minha mãe até hoje mora aqui em Santa Maria, meu pai já é falecido, e eu construí toda a minha vida em Santa Maria. Me formei aqui, me casei, minhas duas filhas, né? Nasceram aqui em Santa Maria, se casaram aqui em Santa Maria, moram aqui em Santa Maria. E já tenho hoje duas netas, uma com dezoito, outra com vinte. Todas natural daqui, estudam, e a minha vida toda é aqui. Eu amo esta cidade. Que bom, né? Que bom estar aqui com a senhora. A senhora foi empossada recentemente na sessão do dia 11 de maio. Isso. E está ocupando a cadeira do vereador Juliano Soares, né? Que está licenciado para exercer a chefia da pasta da Secretaria de Habitação. Isso. Gostaria de saber qual vai ser, né? Qual já é a prioridade do seu mandato, que bandeiras a senhora vai defender? O que a senhora pretende desenvolver ao longo dessa legislatura? Eu estou, assim, muito focada, né? Na verdade, a gente até fala de uma bandeira. Mas, na verdade, a gente luta por toda a comunidade em vários pontos, não é? Mas eu já estou agora focada bastante na questão do racismo. Gosto muito. Uma das minhas bandeiras é trabalhar com mulheres, é defender as mulheres, é ajudar as mulheres. Eu já faço isso como pastora na igreja e como vereadora estou tendo a oportunidade também de trabalhar. Outra bandeira que eu quero defender neste mandato são os idosos. Acho que os idosos, assim, são bastante esquecidos, né? E eu tenho alguns projetos, algumas ideias, né? Ainda não viraram projetos para também defender este lado tão carente. Porque todo mundo pensa nas crianças e nem todos pensam nos idosos. E eu estou este ano também com essa bandeira, além de outros que forem aparecendo. Salve engano, a senhora é a primeira vereadora mulher eleita pelo seu partido. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora acha que falta um pouco de incentivo dos partidos políticos para que as mulheres participem mais ativamente da política. Com certeza falta, né? Tanto é que teve que ter uma lei para colocar um percentual para ter as mulheres como candidatas. Então, eu acho que falta incentivo. Na minha, no meu modo de pensar, Camila, falta incentivo dos partidos e falta posição das mulheres. Que muitas vezes elas têm medo e também não ocupam o seu devido lugar como deveriam ocupar, não é? E eu tive esta alegria e esta honra de ser a primeira mulher do partido PSDB por duas vezes. Por duas vezes sou a primeira suplente e continuo sempre na frente. Dessa vez eu fiquei em terceiro lugar no partido, a outra vez eu fiquei em quarto. Dessa vez eu fiquei em terceiro lugar, não é? E estou muito satisfeita de estar ocupando esse espaço no lugar do meu colega Juba, que tinha um sonho de ir para a secretaria. E a senhora recomenda que outras mulheres procurem se filiar a partidos, procurem ocupar cadeiras aqui na Câmara? Eu recomendo sim e incentivo as mulheres a serem um pouco mais ousadas. Nesses tempos modernos que estamos vivendo, eu acho que vale a pena, Camila, nós lutarmos pela igualdade. Não para ser mais do que ninguém, nem para concorrer com os homens, eu não tenho esse pensamento. Mas pela igualdade, eu acho que nós temos competência sim. Então eu incentivo as mulheres a ocuparem cargos, a se candidatarem, a lutarem também pelos seus direitos de ocupar uma cadeira aqui na Câmara. Ainda sobre o tema representatividade da mulher na política, nesse mês nós atingimos um recorde aqui para o Parlamento, que é ter sete mulheres na casa, com a sua chegada e a chegada da vereadora Maria Rita Pidutra. Além das outras vereadores, Anitta Costa Beber, Ellen Cabral, Lucie Duartes, Marina Calegaro e Roberta Leitão. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é esse momento, porque seria um momento histórico para Santa Maria. É um momento histórico e eu estou muito feliz de fazer parte deste momento histórico. De chegar aqui exatamente neste momento em que pela primeira vez a gente teve uma composição de sete mulheres no Parlamento. Então eu estou muito feliz de fazer parte dessa história. É um registro, uma marca que vai ficar, eu acho, em todas nós que estamos fazendo parte neste momento, neste período. E vocês se organizam de alguma forma, já tem algum movimento interno para alguma comissão formada só por mulheres, uma frente parlamentar, algo nesse sentido, voltado para políticas para a mulher, já que a senhora atua muito nessa área também. Sim. Olha, a primeira grande vitória destas mulheres é a procuradoria, não é? Feminina, procuradoria de mulheres aqui na Câmara, que já vai ser instalada agora na sexta-feira, às 9 horas da manhã. E isso é um passo gigantesco para o sucesso de Santa Maria para o Parlamento e para nós, as mulheres. Um sonho antigo, acho que de todas. A vereadora Marina Calegaro tomou a frente para essa luta e ganhamos essa luta e agora na sexta-feira já será instalada essa procuradoria das mulheres. Já temos um grupo somente das mulheres no Parlamento. Isso também é histórico, não havia em outros momentos. Então já estamos fazendo história realmente no Parlamento de Santa Maria. Um tema que é um tema bastante delicado, mas acho que ainda mais vigente, mais latente nessa pandemia, é a questão da violência contra a mulher. Me parece que essa procuradoria também vem auxiliar nesse sentido, é isso? Sim, é exatamente para se ter uma oportunidade a mais de lutar por essas mulheres que às vezes não têm voz. São mulheres que estão sofrendo no anonimato, são mulheres que muitas delas têm medo de falarem, medo de denunciarem os problemas que existem de violência. E essa procuradoria vai ajudar e muito, estamos unidas para fazer esse trabalho com muita eficácia. A senhora trabalha muito nas comunidades como líder religiosa que é. A senhora nota esse aumento da violência na prática? As mulheres têm lhe procurado para falar sobre isso? Sim, muito, muito, muito. Eu tenho uma pastora que é professora, que é diretora de escola. E a gente acompanhou situações tristes durante o ano passado, de violência com as mulheres, com as filhas dentro de casa, porque ninguém podia sair. Então foi assim, era de doer o coração. A gente acompanhou levando alimentos, a gente acompanhou dando uma palavra, dando assistência à medida do possível. E realmente durante a pandemia aumentou muito a violência dentro de casa. Sim. Outro tema que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que a senhora já citou lá no início, que é uma das suas bandeiras, é a representatividade do negro aqui no parlamento, que também, com a sua chegada, completa um trio, junto com a vereadora Maria Rita Pidutra e o vereador Paulo Ricardo. De 21 vereadores, 3 negros, me parece um número pequeno, se nós pensarmos que a população do Brasil é essencialmente negra, tem a maioria negra. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, nós estamos assim, já podemos nos considerar vitoriosos, porque avançou, porque aqui, neste parlamento de Santa Maria, é a primeira vez que nós temos 3 vereadores negros juntos, num único mandato. Porque no mandato 2017, eu era a única negra. A única. Então eu fiquei muito feliz de chegar aqui agora, num momento que estava aqui já o vereador Paulo Ricardo, que é eleito. E a vereadora Maria Rita, que está por um determinado tempo, mas que está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, para nós, Camila, os negros, já é um avanço. Estamos em 3 na Câmara de Santa Maria, no Parlamento de Santa Maria. Estamos muito felizes, porque está muito difícil. Nós estamos trabalhando, é um dos meus projetos, a gente lutar pela igualdade racial, ter mais pessoas, né, nos concursos para a Câmara, nos concursos para a Prefeitura, ter mais pessoas negras, sabe, aumentar as cotas. Eu acho que ainda é muito pequeno. Esse, inclusive, que é um projeto que a senhora está fazendo, ainda não está tramitando na casa, mas a senhora está produzindo com a sua assessoria. Tem como nos falar um pouquinho o que ele vai prever, essa questão de cotas? Seria para concursos no âmbito municipal, então, Prefeitura, Câmara de Vereadores. E parece-me que tem a possibilidade também de fazer uma inclusão para estágios, né, que foi aventada essa possibilidade, é isso? Isso, a gente conversou ontem, né, na Comissão de Direitos Humanos, de também acrescentar também o aumento de cotas nos estágios. A gente, a princípio, a gente está criando a nível municipal, né, e vemos a necessidade, né, estou me unindo com a vereadora Maria Rita, queremos colocar também o vereador Paulo Ricardo, né, será um projeto de nós três, os três negros que estão fazendo história aqui no Parlamento, para lutar com este projeto que vamos assinar os três, para que possamos ter no futuro, né, Quem sabe nós até nem vamos desfrutar tanto, mas nossos filhos, nossos netos poderão aproveitar, quem sabe, um tempo de mais liberdade e mais pessoas, né, tanto nos concursos como nos estágios. Essa questão da representatividade do negro na Câmara, de alguma forma a senhora acha que pode estimular, vocês três estando aqui, pode estimular que outras pessoas se candidatem vendo vocês, então, vocês têm lugar de fala? Vocês estão aqui para lutar por eles, a senhora acha que isso pode estimular a presença de vocês três, pode estimular que outros negros se candidatem a cargos públicos para, enfim, melhorar a sociedade? Eu acredito que sim, nós somos três vozes aqui, que pode estimular bastante as pessoas terem mais coragem de ir atrás, porque falta coragem, o preconceito é tão grande que ele faz com que a pessoa não tenha medo até de procurar o seu espaço. E como nós somos três vereadores aqui, que estamos lutando, que estamos trabalhando, que temos voz ativa, eu acredito que isso vai estimular bastante a população negra, as pessoas a estudarem, né, tem que estudar. Eu estava pensando hoje, Camila, meu Deus, eu tenho vários médicos, amigos, médicos que me tratam a mim, a minha família, eu não lembro de um médico negro, não lembro de ter um médico negro. Então, é uma luta realmente que a gente vai trabalhar sem medo, até a gente conseguir melhorar isso. A senhora aqui já foi secretária de desenvolvimento social, né? Como é que esse cargo que a senhora ocupou no executivo municipal lhe auxilia aqui no mandato parlamentar? Sabe o que que me auxilia, Camila? É o conhecimento que a gente teve do executivo. A gente, como vereadora, a gente tem uma experiência bem diferente. O vereador é o fiscal, é aquele que observa para ver se está bom, que critica, que cobra. Agora, quando tu vai para o executivo, e eu comentei isso com o meu colega Juba, Juliano Soares, né, chamado Juba, Quando a gente vai para o executivo, daí lá dentro do executivo é que você realmente conhece o que é a estrutura e as dificuldades que se enfrentam para a gente conseguir as coisas. Não é assim como as pessoas pensam. É tudo muito difícil, licitações, é tudo muito demorado, não é? E que não é culpa do prefeito, é o sistema em si. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Quando eu voltei da secretaria, eu já tinha uma outra visão como vereadora. Claro que eu continuo com a minha missão, né, de fiscalizar, de acompanhar, mas tendo conhecimento já prático. A senhora tem um temperamento muito calmo, né? E na legislatura anterior, muitas vezes, a senhora exercia um papel de mediadora, né? Quando o debate ficava acalorado, né? Os vereadores discutiam isso, faz parte do parlamento, é parte, né? Essa discussão, essa lutar para o debate. Nessa legislatura, nós temos uma situação diferente, que são três blocos, né? É o bloco do governo, ao qual a senhora faz parte, e dois blocos de oposição. Como é que a senhora pretende se comportar agora? Também, né, que tem tido muitos debates, a senhora pretende ainda ter essa postura conciliadora ou vai defender mais o governo? Eu acho que dá para defender o governo sendo conciliadora. Eu acho que eu tenho esse perfil, porque como eu sou uma pessoa que eu trabalho com pessoas há muitos anos, 48 anos, eu sempre trabalhei com vários tipos de pessoas. Então, quando eu olho ali para os meus colegas, eu vejo que cada um tem um perfil, uns mais acelerados, outros menos, né? Mas o meu perfil, eu acho que eu não mudo. Eu gosto de ser assim, eu tenho um temperamento de ver a verdade, de não fechar os olhos para a verdade, mas de um temperamento menos agressivo. Na minha visão, não adianta muita briga, não adianta muita cobrança, porque as coisas não se ajeitam assim, não é? Todos esses anos que eu trabalho com pessoas, eu já percebi que quanto mais sabedoria e calma a gente tiver para trabalhar com pessoas, a gente consegue melhores resultados. Então, eu acho que o meu perfil vai ser o mesmo, Camila. Quem sabe um pouco mais prática agora, eu tenho mais anos de convivência, né? Então, mas eu acho que vai ser por aí, conciliando, defendendo o governo sim, mas sem ofender também o outro lado, porque eu acho que não vale a pena. Os vereadores fazem parte de comissões permanentes, né? Onde se organizam em grupos para debaterem alguns temas, receberem a comunidade aqui, escutar as demandas da comunidade. E a senhora faz parte da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais e Cidadania e... não, Saúde e Meio Ambiente. É isso? Não, Cidadania e Direitos Humanos. Tá, e Cidadania e Direitos Humanos. Isso. Como é que a senhora pretende atuar nessas comissões? Pois é, está sendo muito bom. Bom, políticas públicas eu estou pegando experiência agora. É uma comissão que eu ainda não tinha participado, não é? Estou gostando muito, né? O presidente é o vereador Bolinha e estou gostando muito dos temas, do tipo de trabalho, estou me inteirando, né? E é bem interessante. E a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Direitos Humanos, é uma comissão que eu já participei em outras oportunidades e é para defender o direito das pessoas. É para lutar pelo certo, né? Não sou muito daquele negócio também de lutar por direitos que não são direitos. Mas eu estou gostando muito das duas comissões. Tenho mais experiências nessa de Cidadania e Direitos Humanos, mas ambas eu estou gostando muito. E pretendo contribuir no que for possível dentro dessas duas comissões. Vereadora, a gente está terminando o programa, mas eu não posso deixar de falar sobre uma situação muito atual, que é a questão da pandemia do Covid, né? Nós estamos num momento crítico da pandemia, onde está faltando leitos, né? Às vezes pode faltar insumos. E muitas pessoas ainda insistem em desrespeitar as regras de distanciamento, acabam se descuidando, não usam máscara. A senhora teve recentemente internada no hospital com Covid, teve um caso na família também, né? Dois outros casos na família. Como é que a senhora se posiciona a respeito disso? Gostaria que a senhora desse um recado para a população que está nos assistindo de alguém que sobreviveu ao Covid, de alguém que sofreu na pele, né? Essa experiência. Tem que ser cuidar. Eu sei que eu não peguei o Covid, nem eu, nem a minha família, por falta de cuidado. Nós nos cuidávamos muito, mas tem algumas coisas que a gente não entende muito bem do Covid, não é? Ele, às vezes, ele pega algumas pessoas e não pega outras, que foi o caso da minha família. E eu entendo isso. Porém, se eu não tivesse me cuidado, eu ia me culpar para o resto da vida. Como eu me cuidei, eu entendi que talvez era para ser para mim passar por isso, para ter uma experiência, perdi o meu esposo, uma outra experiência. Sobrevivemos eu e as minhas duas filhas. A mais velha pegou o Covid em fevereiro, e eu e a outra mais nova com o meu esposo em março. Mas é assim, gente, tem que ser cuidar. Nós temos um cuidado enorme na igreja, nós temos um cuidado enorme na nossa casa, nós nunca mais dividimos chimarrão. Eu vou na casa da minha mãe, eu mantenho a distância, minha mãe tem 88 anos. Eu acho que muitas pessoas estão brincando com a vida. Se tiver que pegar e morrer, eu acredito, assim, que a hora de morrer não precisa ser do Covid. Pode ser de qualquer uma outra enfermidade. Mas, gente, tem que cuidar. Tem que se cuidar, sim, cuidar os outros. Principalmente os mais jovens, que não mostram muito sintomas. E aí terminam sendo assintomáticos e levando muitas vezes o vírus para casa e pegando familiares mais idosos e com problemas de comorbidades. Portanto, se cuidem, usem a máscara, mantenham as mãos higienizadas. Nós já chegamos à conclusão quais são os cuidados principais. Nós já sabemos. Então, por que não cuidar? Esta é a minha preocupação com algumas pessoas que brincam. Então, não dá para brincar, gente. O vírus é sério. Essa variante aí, essa nova cepa, ela é muito violenta, porque em 48 horas, o pulmão de 10, no meu caso, de 10 foi para 60. E o meu marido também. O meu marido não aguentou, mas eu acredito que era a hora dele partir. Eu consegui sobreviver. Mas é muito violento e não dá para brincar. Por favor, gente, aprendam a se cuidar e não brinquem com a vida, não brinquem com a saúde, porque esse vírus não veio para brincar, ele veio para nos ensinar. Pastora, foi um enorme prazer conversar com a senhora. Um bom retorno aqui para a Câmara e parabéns pela coragem e determinação de estar aqui trabalhando, apesar das adversidades. Muito obrigada, Camila. Obrigada a todos os telespectadores. Me coloco inteiramente à disposição da nossa comunidade. Estamos aqui para somar. E estou de volta com muita fé, muita coragem e Deus no controle de tudo. Muito obrigada. E a você, obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever esse programa, pode acessar o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá e fique por dentro do que acontece aqui no Parlamento Municipal. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti